Viva Maria, ia, ia, aparecida, bá, bá, bá Viva Maria, ia, ia, aparecida, bá, 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 bá O monumento não tem porta, agora é uma rua tinta e porta Quando a criança sobe, deixa a porta e estende a mão Santa Maria, ia, ia, aparecida, bá, 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 bá Santa Maria, ia, ia, aparecida, bá, 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 bá Os esquerdos bang, bang Em suas veias torre muito pouco sangue Mas seu coração balança o sambadinho da corim Em mídia, cortes dissonantes Pelo cinco mil alto-falantes Senhoras e senhores e pães cantantes sobre mim Viva Maria, ia, ia, aparecida, bá, bá, bá Viva Maria, ia, ia, aparecida, bá, bá, bá O monumento é o vindo da posse Munda-feira está na roça E essa-feira vai à roça Porém O monumento é bem moderno Não disse nada do modelo do meu pé E tudo nada do inverno Meu bem Diz-liz-liz-liz-liz-liz-liz-liz-liz-liz-liz-liz-liz-liz-liz-liz-liz-liz-liz-liz-liz-liz-liz-liz-liz. Obrigada.